A primeira rede europeia de clínicas do sistema locomotor centra-se no tratamento de erotrodes e lesões das articulações incapacitantes que afetam milhares de pessoas. O investimento de 50 milhões de euros no Centro Médico de Excelência da FIFA no Porto vai ganhar também forma em unidades móveis que vão chegar a 40 cidades. Moisés Moreira é de Arcos de Valdovês. É nesta clínica móvel totalmente equipada que vai receber o tratamento aos joelhos, que há anos o atraiçoam. Fui operado na Suíça, aos dois, e depois ficaram, o esquerdo ficou-me sempre a doer. Deixe-me estar assim, seu Moisés Moreira, não se preocupe. A partir do próprio sangue é aplicado a Moisés plasma rico em plaquetas para regenerar as articulações desgastadas. Um tratamento que adia ou pode mesmo evitar nova cirurgia. Emissão cumprida. Com o primeiro tratamento que ele fez, estou-me a encontrar muito bem. Já com o primeiro, agora vamos ver com o segundo. Moisés está entre os quase 3 mil doentes que no último ano e meio já foram tratados, numa unidade móvel, que do Porto parte todos os dias para assistir doentes de Aveiro, Ague, da Oliveira das Meis, Vila Real, Amarantes, Chaves, Ponte de Lima e Viena do Castelo. 10 a 15 consultas diárias, num cuidado de proximidade, garantido por médico, enfermeira e administrativo. E até a possibilidade de ligação online a especialistas nacionais e internacionais. Desde muito novos, criancinhas que praticam as suas atividades físicas, nomeadamente em associações, em escolas, até aos mais idosos da agricultura, da construção civil, que nos procura em tratamentos. Tratamentos comprometidos nas unidades convencionais pela distância e listas de espera. Em 3 anos, esta resposta sobre rodas vai chegar a 40 cidades mais do interior, a partir também de clínicas a abrirem Lisboa, Leiria e Algarve. Um investimento de 50 milhões de euros a dar corpo à primeira rede europeia do sistema locomotor para tratar lesões incapacitantes. Passando pela medicina regenerativa, passando pela medicina desportiva, mas também pelas lesões de desgaste articular, que são lesões que cada vez mais assolam a nossa população. Quem tem acesso? É uma rede privada, mas que é uma rede que tem convenção com todos os seguros de saúde, com todos os subsistemas, alguns até relacionados com o Estado, lembram da ADSE. Inovação que o novo presidente da Sociedade Mundial de Traumatologia Desportiva lidera também no Centro Médico de Excelência da FIFA, no Porto. Agora com uma técnica de tratamento de lesões articulares, a partir desta câmara do tamanho de uma agulha. Ao introduzir a câmara, podemos visualizar toda a interior do joão. Sendo uma técnica minimamente invasiva, com a testia local não provocador, não precisa de suturas, portanto fica só com um pequeno orifício que cicatriza espontaneamente e obriga só o doente a usar umas canadianas durante oito dias. O que está já a fazer a diferença a Fátima Calhas, depois de sete cirurgias ao tornozelo em 17 anos. Em relação às outras cirurgias que já fiz, a recuperação está a ser mais favorável. E daí, eu também queria ver se isto ficaria aparentemente bem, melhor, para poder desempenhar a minha atividade. Para Fátima, a deslocação da guarda ao Porto já valeu a pena para regressar à enfermagem o mais rapidamente possível. A técnica menos invasiva e de alta precisão atenua também a dor e permite mais tratamentos com o acesso a articulações de pequena dimensão. Portanto, nós conseguimos, através destes instrumentos, suturar o menisco e fixá-lo no sítio, poupando o menisco e promovendo... Música Música